Manhã na minha roela, sol pela janela O senhor jeitoso da tragoa-se ao berbequim O galo descansa, disse a criança Hoje não há birra, se a tudo diz que sim O casal em guerra do segundo andar Fez as pazes, está lá fora, na moral Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Para celebrarmos hoje com um espado que se empolga É dia de folga Sem pressa de ar invencível Sai a sal dos rímel Vou descer a rua, pode o trânsito parar O guarda desfruta, a fiscal na multa Passo e o turista faz por não atrapalhar Dona Laura hoje vai ler o jornal Na cozinha está o esposo de avental Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Cada dia é um bico de obra Uma carga de trabalhos faz-nos falta Renovar baterias, há razões de sobra Para celebrarmos hoje com um espado que se empolga É dia de folga É dia de folga Este é o fogo que se empolga É dia de folga É dia de folga É dia de folga É dia de folga É dia de folga